Bom, hoje é quinta-feira, 6 de junho de 2024. Nós estamos aqui para mais, uma portaria extremamente importante para o nosso município. O nosso procurador de janeiro nos trouxe aqui. Nós estamos criando hoje aqui, assinando, nessa data de hoje, o Conselho da Arsec. A Arsec é uma agência que serve para fiscalizar a questão da água de Rosário Oeste. É uma agência reguladora que serve para atender, para aproximar a população da agência que ganhou a concessão de água. No nosso caso de Rosário, nós estamos muito bem representados, porque nós procuramos influência política, buscamos, fora de Rosário Oeste, o que nós poderíamos trazer, como sempre, o melhor para o nosso município. A agência Arsec é a que regula a água de Cuiabá, o transporte de Cuiabá. Então, é a melhor do estado, sem dúvida. Tem uma grande variedade de atenção de advogados e etc., para poder, uma espécie jurídica muito importante, para poder atender a nossa população de uma forma justa, como é feito lá em Minha Bala. Então, a Arsec, que está sediada ali, onde ela tiga a farmácia do seu Jusino, que é próximo à rádio. Quem tiver alguma reclamação de qualquer natureza, preço, se o relógio funciona ou não, qualquer natureza de reclamação em relação à água, procurar a Arsec, nesse endereço que nós estamos falando, antiga farmácia do seu Jusino, também antiga regulação ali da saúde de Rosário Oeste, próxima à rádio. Vai lá e faça as suas reclamações, que através da Arsec a gente pode agora ser ouvido de uma forma efetiva, para poder chegar na agência, no pessoal que ganhou a concessão da água. E também queria aqui dizer, que já começou o trabalho de restauração, aonde foi estragado as palmas, que o pessoal teve que quebrar, para arrumar os canos, colocar hidrômetro e etc. Já está começando esse trabalho de restauração, aonde foi sendo feito. Fica aqui então, parabéns a toda a nossa equipe, mais uma vez aqui, parabéns ao nosso procurador, doutor Dejair, que tem nos auxiliado, nos ajudado nessa questão burocrática. Parabéns mais uma vez, a toda a nossa equipe, a todos os servidores do município de Rosário Oeste. Então, um ótimo dia a todos, e fiquem todos com Deus.